O Whindersson. Precaria. Mano, ele me reconheceu. As ilusões. Eu tava no camarim do Wesley Safadão. Aí ele chegou e falou, Mano, você não é aquela menina daquele vídeo, batendo na porta do carro? Aí eu falei... Qual vídeo é esse? É um vídeo meu e do Matheus, que eu jogo um copo d'água, sai socando e ele escutando um louvor dentro do carro. Aí eu falei assim, sou eu. Aí ele, nossa, que muito prazer, eu. Me deixa. Quer casar comigo? Não me engano, mas eu fiquei, mano, fiquei muito feliz. Chocada. Então pegaria. Pegaria, né?